Olá, começa agora mais uma edição do TV USP Informa, o telejornal quinzenal do campus da USP em Piracicaba. Criada na Exalc em 1951, a Sociedade Brasileira de Zootecnia realizou entre os dias 23 e 26 de julho a sua 50ª reunião anual. Um encontro que reuniu interessados do Brasil e de várias partes do mundo, entidades governamentais e da iniciativa privada. A TV USP esteve presente e traz todos os detalhes para você agora. 50 anos com muita disposição e histórias para contar. Essa foi a marca da 50ª reunião anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, realizada entre os dias 23 e 26 de julho na cidade de Campinas. Bom, esse evento que nós estamos comemorando a 50ª reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, a participação da Exalc é extremamente importante porque foi na Exalc que tudo começou. Então, depois de 50 reuniões, a participação da Exalc na reunião que começa amanhã, de fato começou hoje, é muito importante e muito significativa para a gente. Principalmente porque um dos fundadores da nossa sociedade está aqui presente, que é o professor Aristeu. Então, tem um significado especial essa reunião para a Exalc, onde foi o berço da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Então, a gente se sente muito orgulhoso, como professor do Departamento de Zootecnia da Exalc, de estarmos aqui participando como membro da comissão organizadora dessa nossa reunião. Embora a gente não deve se vangloriar de feitos realizados, mas, nessa oportunidade, eu acho que é um privilégio muito grande que eu estou tendo de ser homenageado numa reunião da Sociedade de Zootecnia, que hoje judei a fundar. Reunindo profissionais, pesquisadores e estudantes vindos de todo o Brasil e também do exterior, o evento promoveu o debate sobre as inovações e estudos na área de produção animal. Essa é uma reunião anual que ocorre a cada ano em lugares diferentes do Brasil. Esse ano, nós comemoramos as 50 reuniões da Sociedade. Essa sociedade que foi fundada na Exalc, em Piracicaba, em 1951, e que retornou à nossa direção nesse ano. Essa edição também comemora a oportunidade de nós internacionalizarmos a nossa reunião. Nós versamos toda a nossa reunião em inglês, e todos os trabalhos serão apresentados em inglês, motivo pelo qual os nossos alunos acabam adquirindo uma habilidade adicional. Além das atrações da reunião anual, foram realizados outros três eventos simultâneos que buscaram incrementar as atrações e o intercâmbio de informações. Entre eles, o terceiro simpósio internacional sobre qualidade e conservação de forragens, coordenado pelo Departamento de Zootecnia da Exalc. Nós estivemos realizando a terceira edição do simpósio de qualidade de forragem e conservação. Tivemos mais de 20 países participando, com cerca de 200 congressistas. Para nós foi a evidência da consolidação desse evento, que acaba sendo bem aceito não só no Brasil, mas de fora do Brasil. Realizado entre os dias 21 e 28 de julho, o FEMEP, Festival Internacional de Música Erudita de Piracicaba, trouxe à cidade diversas atividades voltadas ao ensino da música, além de concertos e masterclasses. Em sua quarta edição, o evento firma-se cada vez mais como um espaço democrático para a promoção da cultura musical. Foram oito dias de intensa atividade cultural. Em seu quarto ano, o Festival Internacional de Música Erudita de Piracicaba consolida seu caráter pedagógico e mostra que a música clássica tem sim espaço entre os mais jovens. Pedagogicamente, o FEMEP já se estabeleceu como um dos principais festivais do Brasil. E nós temos, de certa forma, a preferência de muitos dos alunos que às vezes abdicam de ir para outros festivais com muito mais tradição para virem já para o nosso festival. Com atrações variadas, o festival atraiu para o Teatro do Engenho mais de duas mil pessoas, que acompanharam diversas apresentações de músicos do Brasil e do exterior, além de promover sessões de masterclasses. É um festival diferente de outros, porque o nosso lema é que ele seja democrático. Ou seja, todas as aulas são em forma de masterclasses. Uma masterclasses, você tem um aluno tocando e todos os outros assistindo. Você não tem só uma aula individual, a tete-a-tete, com o professor. Porém, você tem essa aula em frente a todos os outros alunos. Então, mesmo aqueles que são ouvintes que ainda não têm condições de fazer uma aula, eles podem assistir a essas aulas. E, assistindo a essas aulas, ele já tem um grande aprendizado. Só por ver o que é possível um outro aluno fazendo, para esse aluno se torna um incentivo. Não só um incentivo, mas também, quando ele chega em casa, ele já observou. E observar para o aprendizado de música é muito importante. Nós vamos ao Rápido. do intervalo, mas já voltamos com mais novidades para você. Não saia daí. O país tem área suficiente para produzir alimento sem derrubar nenhuma árvore. A solução é o desmatamento zero. Meu nome é Camila Pitanga, sou atriz e é essa a lei que eu quero. Eu também me chamo Camila Pitanga e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu assinei. E você? Já não é novidade? Acrescente busca por novas fontes renováveis de energia. Para dar sua contribuição, surgiu o Simpósio de Tecnologia de Produção de Cana de Açúcar, que esse ano aconteceu de 10 a 12 de julho no Teatro NIMEP, aqui em Piracicaba. A TV USP esteve lá e traz para você as novidades sobre pesquisas e tecnologias no uso sustentável da cana. O uso de fontes renováveis de energia é cada vez mais necessário, exigindo do mercado constante pesquisa para o aperfeiçoamento de técnicas de cultivo e exploração das melhores alternativas. Para atender a essas demandas, surgiu o Simpósio de Tecnologia de Produção de Cana de Açúcar, trazendo ao centro do debate o que há de mais moderno e inovador no setor. O objetivo principal desse evento foi difundir tecnologia, aprimorar todas as novas tecnologias que estão sendo descobertas no setor e colocá-las em prática. O nosso evento tem um enfoque bastante técnico e prático, que tudo que é aprendido aqui é para ser colocado em prática. Não fazemos nenhuma palestra com enfoque comercial em produtos. Então o nosso Simpósio visa levar a tecnologia para o campo. Realizado entre os dias 10 e 12 de julho no campus Taquarau da Universidade Metodista de Piracicaba, o evento apresentou os rumos da pesquisa do setor sucro-alcooleiro e promoveu a interação entre produtores, empresas privadas, instituições e palestrantes, atraindo interessados que vieram desde as salas de aula, passando por empresas expositoras até representantes de grandes corporações ligadas ao tema. A importância maior que nós vemos para esse tipo de evento é você trazer informações para o setor, principalmente na questão da produção da matéria-prima, que é a produtividade da cana-de-açúcar, e informações de qualidade que estão sendo transmitidas nesse evento. Acho muito importante ter um simpósio anual da Exalc para os alunos e até mesmo para o setor cana-vieiro, dono de usina e tal, trazendo as novas tecnologias desenvolvidas, tanto pelos professores da Exalc quanto por outros pesquisadores. É um aprendizado muito grande, uma carga que a gente traz para a nossa futura carreira de engenheiro agrônomo, eu acho que é muito bom mesmo participar. Eu incentivo e aconselho todo mundo a participar e ingressar nesse tipo de evento. A gente estava esperando um público de 600 e a gente está com 650 participantes, dentre eles funcionários de usina, diretores de empresas do setor, estudantes e pesquisadores. Em nossa série especial sobre as fontes renováveis de energia, você conhecerá a partir de agora quais são as perspectivas para a geração através da queima de biomassa, um mercado crescente e cada vez mais expressivo dentro da matriz energética brasileira. No decorrer dos primeiros episódios dessa série sobre projetos e iniciativas promissoras na geração de energia com fontes renováveis, já falamos sobre hidrelétricas e usinas fotovoltaicas. Agora é a vez de nos deslocarmos até o interior do estado do Mato Grosso do Sul para conhecer um dos muitos empreendimentos de sucesso na geração de energia através da queima de biomassa. Antes, porém, é importante ouvir o que os pesquisadores convidados por nossa equipe para essa série têm a dizer sobre o assunto. O Brasil tem um lugar privilegiado nesse cenário dos países que investem em energias renováveis. Na verdade, o Brasil é o país cuja fonte tem a maior proporção de energias renováveis. Então, cerca de 48% das nossas fontes são renováveis. Isso incluindo hidrelétrica e biomassa. Biomassa, bioeletricidade e etanol, que entra na fonte também. Outros países, todos os outros países estão tentando atingir níveis que o Brasil já atingiu faz tempo. Isso é óbvio, tem a ver com a nossa estratégia de investir na energia hidrelétrica, de usinas hidrelétricas. E mais recentemente, a partir dos anos 70, o Proálcool fez com que o Brasil atingisse um patamar muito importante, muito significativo de energia a partir de biomassa, cana-de-açúcar no caso. Nós temos uma grande disponibilidade de biomassa destinadas à energia. Então, se nós considerarmos cana-de-açúcar e seus derivados no bagaço, o próprio paliço, quando recolhido, através da cogeração, também fornece eletricidade. E todas as oportunidades que tem para uma usina de cana-de-açúcar, tem para uma indústria de papel e celulose. Então, se a gente pegar carvão vegetal e lenha, com cerca de 10% da matriz energética, mais cana-de-açúcar, com cerca de 29%, nós estamos falando quase em 30%, 28%, 30% da matriz energética nacional. A cogeração hoje é basicamente em cima da indústria açucoral-coleira, em cima da cana-de-açúcar. Existe toda uma indústria ligada à produção de eucalipto, resíduos industriais, perdão, resíduos agrícolas que podem ser usados para geração de energia, e isso está indo explorado ainda. Na verdade, tanto do lado da oferta de energia, é possível expandir bastante, em cima da biomassa, por exemplo, e o consumo também é possível prever que haverá uma grande expansão. O Brasil, por exemplo, consome, em média, um quilowatt de potência elétrica por habitante. Isso é mais ou menos metade do que os países desenvolvidos, metade é um terço do que os países desenvolvidos consomem. Então, 2 kW, 3 kW por habitante. É um chuveiro, uma torneira elétrica ligada 24 horas por dia. Isso é um país desenvolvido, com IDH maior. Então, é possível prever que com o aumento da qualidade de vida aqui no Brasil, haverá inexoravelmente um aumento do consumo per capita, que vai demandar, então, uma produção de energia no mínimo o dobro do que a gente tem hoje, se quisermos ter o mesmo padrão, a mesma qualidade de vida que os países desenvolvidos. O IDH mesmo, estou falando. Então, assim, é preocupante, porque eu acabei de falar, né, que a oferta é possível expandir bastante ainda, mesmo nas fontes renováveis, mas a demanda é possível prever que vai expandir bastante mesmo. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Ele utiliza aproximadamente 7 a 8 milhões de hectares plantando cana. E qualquer pessoa que viaja pelo interior de São Paulo tem a impressão de estar viajando no meio de um mar de cana, né? Pois é, mas no Brasil todo, a produção agrícola ocupa 60 milhões de hectares. Ou seja, cana-de-açúcar, apesar de importante, ela representa pouco mais de 10% do que se planta no Brasil. E soja, por exemplo, ocupa uma aia muito maior. Mas a soja ocupa 20 milhões de hectares, né? E então tem-se a impressão de que nós estamos cobrindo o Brasil com mar de cana. E tem-se a impressão também, às vezes, que a expansão da produção de cana-de-açúcar está acabando empurrando o gado para a Amazônia e, portanto, levando à destruição da floresta Amazônia. Não é verdade. Qualitativamente poderia ser verdade. Quantitativamente não é. E há estudos, inclusive, feitos na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e pela Embrapa e outras organizações do Ministério da Agricultura que mostram que o que está ocorrendo é que o gado, tem muito gado no Brasil e que ocupa uma área muito grande. Muito se fala que nós não precisamos derrubar uma única árvore para aumentar a produção de biomassa. Isso é verdade. Por quê? Porque nós temos essa área de pastagem. A lotação média para a produção de gado extensivo aqui no Brasil é cerca de 0,9 cabeça por hectare. A média de São Paulo é um pouco melhor. É 1,4. 50% maior. Se a gente for considerar cerca de 180 milhões de hectares de pastagem e a gente aumentasse de 0,9 para 1,4, que não é difícil de conseguir, a gente liberaria um terço dessas áreas, ou seja, cerca de 60 milhões de hectares, para outras culturas. Até aí, fisicamente, interessante e possível. Só tem um problema, que é que nem todo proprietário dessas terras onde tem pastagem degradada, o interesse real deles é produção. Bom, é hora de conhecer como se dá o processo de transformação da biomassa em energia elétrica. Nosso destino é a cidade de Rio Brilhante, uma localidade tranquila no sudeste do estado do Mato Grosso do Sul. Aqui, vamos percorrer largas extensões de terra até chegar a uma das mais modernas plantas de cogeração de energia. Aqui, fica a usina Passatempo, da Biossev, onde nós viemos conversar com o João Ribas, que é coordenador de manutenção elétrica e cogeração. Nós vamos conhecer como se dá todo o processo para a transformação do bagaço de cana em energia elétrica, um processo sustentável de energia limpa. Vamos nessa, João? Vamos nessa. Então, vamos lá. Nossa primeira parada é justamente no estoque da matéria-prima dessa usina, uma montanha de biomassa na forma de bagaço de cana. Nós estamos com essa matéria-prima aqui. O que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, é uma transformação. É a cana que foi plantada, passada pelas duas moendas e sobrou. Na verdade, esse bagaço que sobrou aqui, ele não é perdido. Na verdade, ele é a matéria-prima que nós usamos para queimar na caldeira. Queimando na caldeira gera vapor. Esse vapor vai para as turbinas do gerador e com isso nós gera energia. E com isso, nós estamos ajudando pelo meio ambiente. Hoje, com essa mudança de investimento, isso aqui para nós é dinheiro em caixa. Esse monte que a gente tem aqui, você estava me falando antes que ele não é muito grande para os padrões. Ele consegue abastecer a caldeira por quanto tempo? Se nós estivermos rodando normal, em plena carga hoje, esse bagaço aqui nós comemos em duas horas. Em duas horas já não tem mais nada aqui. Nossa próxima visita é a caldeira, que está desligada para manutenção, permitindo a proximidade para acompanhar a explicação de nosso anfitrião. Então, Fabiano, agora nós chegamos aqui na caldeira. Vou te mostrar aqui onde tudo começa. Aqui, essas bocas que você está vendo, lá o iniciante, quando o cara vai iniciar, que ele bota fogo, bota fogo lá dentro. Inicia geralmente com lenha, para começar o foguinho. A hora que o fogo começar a acender, começar a dar aquela análise, a gente reinicia o retorno com o bagaço. Jóia, então antes o primeiro passo é queimar madeira. Primeiro é queimar madeira. Queimar um pouquinho lá, iniciou aquele foguinho lá, não é tanta madeira, não é pouca coisa. Iniciou, aí já a gente começa a realimentar já com o bagaço. E por que usar madeira e não direto o bagaço, João? Qual é o princípio? Na verdade, o princípio da madeira é só para iniciar mesmo. Como a caldeira está fria, está gelada, aí ficou esse tempo parado, então ela inicia com foguinho para ela aquecer devagar. Aí que a madeira, o poder calórico é bem mais rápido para pegar. E a hora que iniciou o foguinho lá, a gente já alimenta com o bagaço. Quanto tempo leva mais ou menos, João, até que ela chegue a temperatura de regime, de trabalho normal? Quando for sempre, agora está gelado, está tudo parado, iniciou todo o processo, até ela aquecer, subir em média de 12 horas. 12 horas para ela chegar a carga, regime de trabalho. Porque na verdade, como ela está fria, ela tem que esquentar aos poucos, né, para ir delatando devagar e aquecendo aos pouquinhos também. Ela tem uma rampa de temperatura. Conhecida a parte de geração de vapor, nosso próximo destino dentro do complexo é o coração de todo o sistema, o conjunto de turbina e gerador. Então, Fabiano, depois de todo aquele processo lá que a gente olhou, o bagaço, tudo, aí nós chegamos aqui nas turbinas. É para cá que vem o vapor gerado lá na caldeira? Na caldeira, entra naqueles tubos ali que você está vendo. Ali já entra o vapor ali, numa temperatura de 540 graus, aí, 15 e poucos graus. Então, ele chega ali, ali, já está a máquina, já está pronta para rodar. E a que pressão ele chega? Qual é a pressão necessária para fazer girar essa máquina? 65 kg. 65 kg? É, 65 kg de pressão é a ideal para a máquina rodar. Aí ela chega aqui e chega na outra máquina de lá, né? São duas máquinas aí. Duas máquinas com que capacidade aqui? Essa máquina e a outra são 30 MB. 30 MB? 30 MB. Somando as duas em paralelo, as rodas em paralelo. Então, as duas energias que ela gera, vai ser o mesmo abarramento. Vamos conhecer mais de perto, então, esse equipamento. Então, João, para quem nos assiste, acho que é importante entender que esse conjunto, na verdade, é composto por duas máquinas, né? Que é a turbina e o gerador. Agora, fala um pouquinho sobre a função de cada um desses equipamentos. Qual que é a função da turbina aqui? A turbina, a função dela é rodar o gerador. Tá. A turbina, no caso, é esse equipamento aqui. Esse equipamento está nessa cadenagem. Que recebe, então, o vapor que vem lá da caldeira. Vem lá da caldeira. Aí ele roda a turbina, né? Ela roda o gerador e o gerador gera energia. Eles são interligados por um eixo. É, por um eixo, tem um redutor ali, que cada um conforme a sua produção mecânica, né? Então, tem um redutor que reduz a rotação. Lá é uma determinada rotação, né? E aqui é outra rotação que reduz pelo gerador. E essa rotação, ela precisa ser controlada, não é isso, João? É. A velocidade tem que ser muito bem controlada. Exatamente. Então, essa rotação, ela é controlada em uma determinada rotação e fica fixa. Determinado, a carga mental diminui e ela fica em uma rotação. Até porque ela tem que obedecer a questão de frequência, não é isso? Exatamente. Então, por exemplo, o gerador, ele foi fabricado para rodar em uma rotação de 1.800 RPM, 60 Hz, gera 3.800 volts. E daqui? A energia, então, que é gerada por esse movimento aqui no gerador, vai para onde? Então, daqui, ela vai para uns painéis nossos que tem ali em cima, que eu vou te mostrar depois. Esses painéis, qual é a função deles ali? Lá eu tenho um barramento, né? Geral. E nele tem vários cubículos. Esses cubículos, eles têm vários alimentadores. Então, eu mando lá para o setor da usina, da planta, e o outro consumidor, que é o nosso consumidor final, que é a exportação. Tá, quer dizer que é a parte, aquilo que a concessionária de energia compra para distribuir na região. Na verdade, seria a nossa sobra, né? Que nós estamos vendendo. Então, nós estamos gerando a capacidade e está sobrando. E essa sobra nós estamos vendendo. Joia. Vamos lá conhecer os painéis? Vamos lá. Essa é a sala de painéis? Essa é a sala de painéis, onde o gerador manda energia. Para cá, nesses painéis aqui, existe um barramento, aquele que eu te falei, né? E está do interno, o painel, que é uma alta voltagem, 13.800 volts. E é cada cubito que você está vendo aqui, ó, é uma distribuição. Eu mando energia para um determinado setor, que a gente está vendo picador, distribuidor, e assim por diante. Moenda e assim por diante. Sim, assim por diante. E aí eu tenho o painel de exportação, que eu vou mandar para exportar. Que vai para a concessionária. Vai para a concessionária. É o excedente aí que nós estamos vendendo. Você deve ter notado a ausência de outros profissionais nos espaços que visitamos no decorrer da gravação dessa reportagem. O motivo é o alto nível de automatização de todos os processos da usina, o que permite o gerenciamento de praticamente todos os setores da planta a partir de uma única sala de controle informatizado. Chegamos aqui na sala de controle. Essa sala aqui controla remotamente toda a usina. O painel que a gente viu lá, o PLC que a gente viu lá, né, do CLP, é controlado aqui, ó. Então, todas aquelas duas máquinas grandes, importação, exportação, subestação, tudo é controlado por aqui, ó. Toda essa parte de venda e compra de energia está aqui. A operação das caldeiras, né, a operação das esteiras que a gente viu lá, do bagaço. Tudo é controlado aqui, ó. As moendas, tudo é controlado nessa sala aqui. E quantos operadores trabalham aqui por turno para controlar tudo isso? Porque, pelo que você falou, não só a parte de cogeração, mas toda a parte de produção da usina é controlado daqui. Então, por exemplo, as caldeiras. As caldeiras, você viu lá duas caldeiras. Cada caldeira eu tenho um operador. Então, um operador para a caldeira, um operador para a venda de energia, que é a operação, moenda. Aí eu tenho exatamente caldo e destilaria. Nós chegamos ao final da nossa visita aqui na usina de passatempo da Bios7 Rio Brilhante. E eu quero agradecer mais uma vez ao João Ribas. Obrigado, João, pela companhia. Obrigado por ter nos mostrado todo o sistema, a nós, aos nossos telespectadores. E nós nos encontramos na próxima edição da série de reportagens especiais sobre fontes renováveis de energia. Até lá! Confira agora a agenda de atividades da USP em Piracicaba para a próxima quinzena. Promover a cultura e as artes urbanas por meio da integração do público exalquiano com os cidadãos e organizações sociais da cidade de Piracicaba. Com esse objetivo, o Centro Acadêmico Luiz de Queiroz promove o primeiro Encontro de Artes Urbanas da Exalc, evento aberto ao público que acontece no dia 24 de agosto a partir das 10h30 no Centro de Vivência da Exalc. Informações pelo e-mail ian.paiva.usp.br Com o tema Agricultura e Recursos Ambientais, da Pesquisa e Tecnologia aos Impactos da Inovação, o Centro de Energia Nuclear da Agricultura promove seu sexto simpósio científico dos pós-graduandos. Evento que acontece no período de 15 a 17 de setembro no Anfiteatro Professor Admar Cervelini. Informações podem ser obtidas pelo e-mail scpg.usp.br Para apresentar o uso de técnicas e práticas em propagação de frutíferas, a Casa do Produtor Rural da Exalc promove no dia 24 de agosto a palestra e prática Propagação de Árvores Frutíferas. As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas podem ser feitas até dia 19 de agosto na Casa do Produtor Rural. Informações pelo telefone 3429 4178 ou pelo e-mail cprural.usp.br Com o objetivo de incentivar e reconhecer o trabalho jornalístico voltado à difusão do agronegócio brasileiro, O Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Exalc promove no dia 23 de agosto a palestra O Agronegócio Brasileiro e as Evidências do Setor. Voltado a jornalistas, alunos de jornalismo e dos cursos da Exalc, a inscrição é gratuita e as vagas são limitadas. Informações pelos fones 19 9292 4955 ou 3429 8855. E o Serviço de Cultura e Extensão Universitária promove no dia 29 de agosto mais uma edição do Projeto Música na Exalc, com a participação do Grupo La Folhinha. O evento, que tem entrada franca, acontece a partir das 17h45 no Salão Nobre da Exalc. Chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa, o telejornal quinzenal da USP em Piracicaba. Nós agradecemos por sua companhia e lembramos que você também faz parte deste projeto. Curta, comente, compartilhe, envie suas críticas ou sugestões à nossa programação através das redes sociais. Visite nossa fanpage no Facebook, nosso perfil no Twitter e o nosso canal no YouTube. Nós nos reencontramos na próxima edição. Um abraço, tchau! 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 Tchau!